Oi, tchau pessoal do YouTube, beijo pra vocês Niki Palestrina, tocando os primeiros acordes no violão né amor, oi Nossa, vai tocar muito, muito, muito Vai tocar baixo, vai tocar guitarra, violão hein amor Toca demais Eita, vai ter um professor que é o papai né, quer dizer, já tem